Uma colisão entre dois veículos foi registrada no fim da tarde desta segunda-feira, por volta das 18 horas em Pato Branco. Um veículo Volkswagen Saveiro, que transitava pela rua Aimoré, colidiu com o Fiat Palio, que trafegava na rua Itacolomi. Com o impacto da colisão, o veículo Saveiro foi parar na calçada e chegou a atingir o muro de uma empresa. O airbag chegou a ser acionado e evitou ferimentos mais graves ao motorista, que foi atendido pelos bombeiros e liberado ainda no local. No Palio, a motorista, que não se feriu, estava acompanhada da sua filha, de apenas quatro meses, que estava na cadeira de segurança e também não teve ferimentos. A polícia militar registrou a ocorrência e orientou o trânsito no local.